E aí galera, vamos dar uma olhada aqui no Scania aqui por baixo Esse aqui é o Scania E440, cupid cruiser Traçado, trucado Aqui vocês vão ver o segundo diferencial As guícas, tá vendo aí? Sistema como que é feito de mola Esse sistema aqui, ele de freio Ele regula sozinho, viu galera? Ele tem ali ó A válvulazinha ali ó Com a chavinha 12 Mas ele tem um sistema que ele vai Vai regulando sozinho o freio Esse aqui você não precisa regular o freio não Tem uns bichigão aí ó Que é utilizado pra suspender o cavalo Mas ele não suspende o eixo porque é traçado Aqui quem não conhece ó Esse aqui é uma cruzeta Tão vendo? Ela é blindada né? Essa não tem engraxadeira Esse aqui é o cardãozinho, segundo cardão Tão vendo aí? Só a cruzeta aí Ela só engraxa lá no meio lá Tão vendo lá ó Engraxadeirinha lá ó Tão vendo lá? Que engraxa? Eu pensei que essa aqui era blindada Ela engraxa cruzeta ali A engraxadeira do cardão Tá vendo ali? Aquele pique de linho em cima É onde vai engraxar o cardão É muito importante às vezes você pegar e tirar a água daqui ó Ó Tem um araminho ali ó Às vezes ele enche de água ali Tá vendo? E você é bom esvaziar ele Tirar Aqui nesse estambor também ó Ó Sai aqui Viu? Ó Quando o caminhão condensa muita água Ele normalmente ele junta muita água ali É bom sempre tá esgotando Aqui é o primeiro cardão Estão vendo aí ó Aqui é a segunda O segundo diferencial Os cuíca aqui O que mais que eu posso mostrar aqui? Silenciador, escapamento O que que falta? Isso aqui é pra caso O cardão Cair alguma coisa Cair no chão né Não arrastar Aqui as molas também ó Tem que tá sempre engraxado Fica ó A engraxadeirinha ali ó Cheio de sensor Pra tudo que é lado aí ó Essa janelinha aqui Pra você ver o Desgaste das lonas ali ó Pra você saber se tá a lona Protetor de cárter Aqui é a caixa Barra de direção Essa aqui é a barra de direção Você tem que tá dando uma olhadinha por baixo aí E aqui é o bichão por baixo Que é o respiro ali né Essa parte ali Se é normal Essa Ele tá com esse pouquinho de óleo ali São sensores ali Buzina Filtro Ó Outra engraxadeirinha aqui ó Tem desoidado Engraxadeira Então todo caminhão tem esses Compressor De vez em quando é bom pôr na rampa Esgotar a água dele ali Entendeu Tem uns que juntam muita água Beleza galera Aqui o freio também Ele regula sozinho Sistema dele de regulagem Caso não for regular sozinho Você teria que pegar aqui ó Uma chavinha Apertar tudo ele E voltar ali um Conforme a pessoa gosta aí Trinta, quarenta minutos Quinze minutos A roda da frente Ela sempre tem que frear depois Da roda de trás Então se você for regular o freio Você deixa por exemplo aqui Com trinta minutos Você aperta tudo Tudo um parafusinho E volta Meia volta Trinta minutos Que ele fala Quinze minutos Perdão E lá na frente Você volta Trinta Então seja O freio da frente Tem que sempre ser retardado Frear depois A frente De que Frear o cavalo A tração A tração primeira Então a tração freia a primeira E a frente Freia depois Porque senão o cavalinho O que vai acontecer Ele vai frear a frente E vai Passar a alinhar A traseira Porque a traseira Vai frear depois Valeu galera Beleza Qualquer coisa aí Só perguntar Que eu faço mais um pouquinho Aqui a caixa Segundo o cardãozão ali José do Pão na Vé Um abraço aí galera